E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje dando aqui uma voltinha com o Monza, primeira volta do ano em 2021 Hoje é dia 21 de fevereiro de 2021, domingão, e eu até agora rodei apenas 5km com o Monza esse ano Então eu rodo muito pouco com ele, aí eu aproveitei e falei, ah deixa eu gravar aqui um pouco, pra expor aí algumas coisas Bom, outro dia um seguidor nosso, o Alexandre, que já segue o canal há muitos anos, um abraço aí Alexandre Ele fez um comentário no vídeo, falando um pouco do foco do canal, que mudou um pouco Saiu assim um pouco do mundo do Monza e adentrou um pouco para o mundo das motos Então assim, eu expliquei pra ele no comentário, mas eu acho bacana que isso aí de repente pode ser a dúvida de muitos O que aconteceu pessoal? Quando eu fiz a reforma do Monza, eram outros tempos Na época eu trabalhava apenas 3 dias na semana E os meus pais, eles tinham uma empresa, e essa empresa tinha um terreno muito grande Então eu, pra quem acompanhou os vídeos da reforma do Monza, viu que eu tinha lá, pego dois gazebos, né E eu juntei os gazebos, então eu tinha espaço de sobra pra poder fazer a reforma do Monza Então eu tinha tempo disponível, e eu tinha espaço disponível Na época também eu não era ainda casado, não tinha filho, então, putz, eram realmente outros tempos Então eu tinha bastante disponibilidade pra mexer no carro Hoje, eu já não tenho mais, meus pais já não tem mais essa empresa, o terreno era alugado Então a gente não tem mais, não tem mais o espaço O tempo também falta, falta muito tempo Então assim, tanto é que o mesmo Monza eu uso muito pouco Então ao longo dos anos, né, as nossas prioridades, assim, acabam mudando um pouco As circunstâncias aí da vida vão mudando E com isso a gente vai mudando realmente, assim, mesmo um pouco o foco Aí quando eu entrei no mundo das motos em 2015 Olha, a gente tem seis anos já, hein Eu percebi que a mecânica de moto, a manutenção das motos é muito mais simples e muito mais fácil Do que a de carro, né A de carro exige espaço, ferramentas pesadas É um tempo maior disponível E a moto não, a moto em qualquer lugarzinho Até mesmo na garagem do prédio Dá pra mexer tranquilo, de boa É sossegado Então esse daí que é um dos principais motivos aí Que deu realmente uma mudada, assim, no foco do canal Mas sempre que eu posso, eu gravo vídeo de carros, na manutenção Você vê agora mesmo, tô com o Monza aqui Dei uma volta gravando aí pra vocês Eu tenho algumas coisas pra fazer nele há muito tempo Eu preciso revisar os freios Os discos dianteiros, eles estão empenados Apesar de novos Eu preciso também Trocar a lâmpada aqui do pisca Não sei se vocês estão escutando aí Mas eu tô com a lâmpada queimada Preciso trocar Preciso também sangrar o freio Ele tá um pouco baixo A luz tá ali, tá piscando Tem muitos anos que eu não faço isso O escapamento também eu preciso verificar O escapamento aqui do Monza tá furado, né? Não tem jeito A álcool Usa pouco, então o escapamento fura Além disso, o escapamento também tá batendo bastante Tá uma grande batedeira aí Preciso ver também pra fixá-lo melhor Paralelo a isso tem uns barulhos aqui internos nele Uma bateção aí que eu também preciso verificar pra tentar melhorar esses barulhos Os barulhos que incomodam Apesar de eu andar pouco com o carro Pouco que eu ando Esses barulhos nele Acabam me incomodando Como vocês sabem Eu preciso também prender aqui As caixinhas de som Que estão soltas Preciso colocar antena elétrica Preciso trocar aqui o cabo de abertura do capô Preciso também ligar a abertura Porta-malas, né? Aquela abertura automática Também tenho que ligar Isso tá desligado E aí eu preciso mais de algumas coisas pra isso Preciso de tempo e espaço Mas vamos ver logo logo aí Conseguir melhorar pelo menos a questão de tempo Isso já ajuda Eu tenho inclusive um projeto Pra restaurar uma Kombi É a Kombi que meus pais utilizavam Quando a gente tinha lá a empresa Quando tinha o ferro velho Antigamente meus pais usavam essa Kombi aí É uma Kombi Essas Kombi furgão É uma Kombi que tá judiada Ela é castigada aí pelos anos Que ela trabalhou Mas é uma Kombi assim Até que relativamente íntegra Não tem grandes podres Nada A estrutura dela é muito boa Ela é uma Kombi que ela tá com motor AP Aí eu precisaria Originalmente ela era diesel Mas depois trocaram Colocaram o motor AP nela E a Kombi também Ela tá parada A minha intenção é futuramente Restaurar essa Kombi Igual eu fiz com o Monza Desmontar tudo E eu mesmo fazer todo o trabalho Entretanto não usar o motor AP Voltar ela pra mecânica a ar Colocar o motor a ar nela De repente uma dupla carburação Apesar de ela ser original a diesel Isso daí nem cogito a hipótese De deixar ela novamente a diesel A intenção mesmo é deixar ela a ar Mas pra isso eu preciso Por óbvio Depois arrumar Um espaço Tempo Pra isso daí Isso daí claro que Custa dinheiro É complicado Eu teria que Alugar um espaço Para poder fazer A reforma Da Kombi Aí alguém pode falar assim Meu colega de trabalho Esses dias me falou assim Ah faz uma parceria Com alguma oficina A oficina de mecânica Formaria e pintura Te empresta o espaço Você usa o espaço Dessa oficina Em troca Você vai ter a divulgação É uma opção também Não deixa de ser uma opção Mas a princípio Não é o que eu pretendo não Eu prefiro eu mesmo Disponibilizar Eu mesmo ter o espaço Levar minhas ferramentas E fazer tudo no meu tempo De preferência Sem palpite de ninguém Porque sabe como é Se vai estar fazendo o trabalho Em um outro local Que não é seu As pessoas vão dar palpite Vão querer emitir opinião E aí pode acabar Não dando certo Sabe Então Sei lá Eu prefiro Eu prefiro Eu prefiro Eu mesmo No meu tempo Quando eu puder Fazer a reforma Dessa Kombi Dos meus moldes Mas vamos ver Vamos ver o que vira Esse projeto da Kombi É bastante interessante Eu confesso que eu tenho Muitas saudades Do tempo que eu fiz A reforma do Monza Porque depois que a reforma Do Monza Acabou Praticamente Tem só esses pequenos detalhes Para serem feitos Sei lá Não tem mais assim Muita graça É mais lavar o carro E será Você vê Eu lavei o carro Quando foi? Foi no dia 30 31 de dezembro Uma coisa assim Foi quando eu gravei o vídeo Que eu falei Como está o Monza Em 2021 Depois não mexi mais E o carro parado Também não é legal Tem que pôr para Para movimentar Enfim Mas é isso pessoal Vou ficando Então o vídeo por aqui Eu acho que deu Para esclarecer Para vocês Por que que deu Uma mudada de foco No canal Por que que Parou totalmente Assim Totalmente não Parou Por que que parou Exclusivamente De falar De Monza E acabou mudando Para Para outras coisas Beleza? Então é isso pessoal Mas eu agradeço A todos vocês Que acompanham Independente Se for Carro Moto Passeios Enfim Independente Do que for Vocês estão sempre Juntos aí Curtindo Acompanhando Tem um público Bastante fiel Que segue o canal Beleza? Um grande abraço A todos E até o próximo Valeu